Tem um conceito muito legal que a gente estuda, principalmente quando você vai fazer letras, que é o meu caso, que é o meu curso superior, que é o conceito de letramento. Porque não basta uma pessoa ser alfabetizada, aquela pessoa que conhece as letras, conhece as palavras. Não basta a pessoa saber ler e escrever, a pessoa precisa ser letrada, ou seja, a pessoa precisa entender aquilo que ela está lendo, compreender aquilo que ela está lendo. E é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo esse montão de questões de interpretação para você aprender a interpretar melhor. Nós estamos contribuindo para o seu letramento. E teve questão do Enem 2021, segunda aplicação, sobre esse tema. Vamos ver agora. Chega na vibe. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 24 do Enem 2021, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 9, na prova branca é 31, na prova rosa é a 39. E eu vou colocar na tela para você aí a questão. Letramento entra em cena. Houve uma significativa mudança conceitual com a entrada em cena da ideia de letramento ou níveis de alfabetismo a partir da década de 1980. Trocando em miúdos, ou seja, traduzindo, deixou-se de lado a divisão entre indivíduos alfabetizados, ou seja, os capacitados para codificar e decodificar os elementos linguísticos, letras, palavras, pontuação, etc. E analfabetos. Deixou-se de lado a divisão entre os alfabetizados e os analfabetos. O letramento implica associar escrita e leitura a práticas sociais que tenham sentido para aqueles que as utilizam, além de pressupor níveis de domínio das práticas que exigem essas habilidades. O texto é de R Barros, disponível em http2.com.br, acesso em 1º de agosto de 2012, é o que está aqui na nossa referência. Então, foi daí que esse texto foi tirado. Esse é o suporte dele. Foi publicado no site Revista Educação. Muito bem, vamos então ver o que o enunciado dessa questão está pedindo para a gente. O teio questão, o enunciado fica de um lado e a questão fica do outro. Beleza. A ideia de letramento... Nossa, essa questão é muito, 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 muito fácil. A ideia de letramento compreende a alfabetização de forma processual. Pela leitura e análise do texto, para que o cidadão entre efetivamente no mundo da escrita, a escola deve ter condições a ele de... Deve dar condições a ele de... Eu acho que nem no mundo da escrita. No mundo... Para você ter acesso ao mundo de forma completa, nem só o da escrita, você precisa do... De que? Letra A. Dar sentido ao que é lido? Ou seja, interpretar e entender aquilo que foi lido? Sim. Letramento é compreender aquilo que você lê. Não só no mundo da escrita, na sua leitura de mundo como um todo. Conseguir compreender. Certo? E eu falo da leitura de mundo porque, por exemplo, se você presencia um ato de racismo, ou um ato de xenofobia, ou um ato de homofobia, se você presencia um soco na cara, uma pessoa branca agredindo uma pessoa negra com um soco. Você pode olhar e condenar aquilo, pensar, nossa, detesto violência. Mas se você entende que aquele soco pode ser que esteja, e geralmente está, carregado de um racismo estrutural, nesse caso aí, que eu dei o exemplo do racismo de uma pessoa branca agredindo uma pessoa negra, se você entende que aquilo está carregado de racismo estrutural, é porque você deu sentido ao que você viu. E aqui a sua revolta explode na hora, né? Se você presencia uma situação dessa. Você deu sentido ao que você viu. Você deu sentido à sua leitura de mundo. Ou seja, existe uma diferença muito grande entre você se revoltar por uma agressão e você se revoltar por uma agressão entendendo o que motivou aquela agressão, por exemplo. Então, eu aí amplio essa definição que o Enem deixou de mundo da escrita para a leitura de mundo. Para que o cidadão entre efetivamente no mundo, ele precisa dar sentido ao que é lido no mundo. Leitura de mundo. Letra A, extremamente correta. Letra B. Para que ele entre no mundo da escrita, a escola deve dar condições de decodificar as palavras. Você decodificar as palavras, basta você ser alfabetizado. Você vê a palavra casa, leu. Casa. Ah, é casa. Ou seja, é o mesmo exemplo de você ver uma pessoa dando soco na outra. Ah, é agressão, é violência. Mas você não entendeu o contexto, você não interpretou aquilo. Ou seja, a letra B, apenas decodificar as palavras, não é letramento. Ok? Então, vamos riscar a letra B. E vamos botar verdinho na letra A. Letra C. Expressar-se oralmente. A pessoa não precisa nem ser alfabetizada para ela se expressar oralmente. Qualquer neném com 3 anos de idade já está se expressando oralmente. Sem ser alfabetizado, sem saber o que é uma letra A, uma letra B, uma letra C. Então, isso aí não é o essencial para o letramento. Vamos riscar, então, a letra C. Opa, né? Vou botar verdinho. Não, é riscar. Letra D. Assinar o próprio nome. Também, no mesmo sentido de decodificar as palavras. Perceba que aí a gente tem níveis, né? Expressar-se oralmente é o primeiro nível. Depois, você tem assinar o próprio nome como um segundo nível. Decodificar as palavras, que tem gente que assina o próprio nome, mas não consegue decodificar palavras. Depois, soletrar, porque soletrar já exige um raciocínio maior de lembrar da palavra, às vezes entender o significado, fazer relação com outras para soletrar. E, por último, dar sentido ao que é lido. Então, eu já contei, né? Que letra D, sem comentários, porque assinar o próprio nome é óbvio, que uma pessoa não precisa ser letrada para assinar o próprio nome. E na letra E, só se for o Luciano Huck, né? Soletrar palavras, é só se for o Luciano Huck. Mas eu acredito que essa letra E é o distrator, né? Para te distrair por causa aqui da palavra letramento. Então, letramento, você pode bater o olho e falar assim, letramento. Não vou ler o texto. Você vai chegar na questão, você pensa, não vou ler o texto, não. O título do texto é letramento entra em cena. Letramento entra em cena, beleza. Vou ver aqui a ideia de letramento. Então, o que é letramento? Soletrar as palavras. Isso aí é o distrator para a pessoa que não leu o texto, não parou para interpretar o que o enunciado estava pedindo. Ou seja, nesse caso, a resposta correta, obviamente, é a letra A. Está bem claro aqui no texto. Vamos ver aqui. O letramento implica associar escrita e leitura a práticas sociais que tenham sentido para aqueles que as utilizam, além de pressupor níveis de domínio das práticas que exigem essas habilidades. Claríssimo, mas claro que isso, impossível. Para mim, a questão mais fácil da prova até agora é essa letra A. Bora fechar. Ó, questão fácil. Questão fácil é bom para você, que o vídeo fica curtinho, mas é péssimo para mim, porque aí eu ganho pouco tempo de visualização. Então, me ajuda aí. Clica no card com todas as aulas desse módulo e assiste outras aulas, outras correções de questão do Enem 2021 na segunda aplicação, que é essa que nós estamos fazendo aqui. Clica aí e assiste mais para colaborar comigo. Me ajuda aí, porque o YouTube conta cada minutinho que vocês assistem aí. É sério, cada minutinho. Olha só, se você está chegando pela primeira vez neste canal que auxilia no seu letramento, se inscreva aí. Todo dia você vai receber uma aula. Ou uma aula de gramática ou de interpretação de texto. Aproveita e ativa as notificações. Uma aula de gramática e de interpretação de texto. Uma correção do Enem. Todo dia uma coisa nova para você, ok? Por hoje é só. Um beijo para você e até a próxima. Fui, tchau!